Vocês lembram desse mapa, né? Não. Do 1 dele eu lembro. Vocês vão lembrar quando a gente começar a jogar. Eu amelioramos. Essa é mais ou menos. Lê pra mim aí o nome dele. Bob Le Bricoleux. É, esse é o nome de Dev. Eu não reconheço esses franceses aí. Essa é a versão 2. Eu não sei o que mudou. Vocês vão lembrar. Quer dizer, vocês não vão lembrar especificamente por isso. Mas eu vou lembrar, e o Gabe também. Foi bem na época que tinha lançado os zombies do Vanguard. E a gente tava falando, ó, isso aqui é um zombie melhor que o do Vanguard. Nossa, ele tem um fator replay mais interessante e tal, tá ligado? Economia própria. Economia própria. Ele é tipo um roguelike, quase. Ele tem uns elementos de roguelike nele. Ih, falou roguelike, o Sasset vai querer jogar Crabby Champions. Calma, Sasset. Não é Crabby Champions o que a gente tá falando. Foi nós quatro, né? Fomos nós quatro. Caralho, a gente quis sempre sincronizar. Ah, que sincronizar. Faltou o Sasset começar falando isso aí. Ayashi. Ameliorama, não lembro, velho. Você vai lembrar, você vai lembrar. A boss fight era com o dragão. É, a boss fight eu não lembro. Como era até em dia. A gente enfrentava o dragão da Gorote. Vamos ver. Ele jogou? Eu lembro que ele queimou meu bumbum. Joguei, joguei. Eu acho que eu tô lembrando que que porra é essa aí, mas não tenho certeza ainda. Jogo, jogou. É, duas fases, né? Tipo, duas áreas. Tipo, uma área é o mapa a mapa, e outra área é onde a gente só faz as coisas. Exato. Espera até o rosto fazer a sua escolha. Olha, linguagem. Inglês ou francês? Vamos jogar. Eu vou deixar enable. Vamos jogar. Já que tem a gente. Jogaria em francês, mas é. Como eu sei que... É Halo? É Halo? O bonequinho do Halo? É normal. Parece, né? Eita. Tá melhorando, olha. Ó, tá vendo? Você consegue ir pro lado pra... Eu lembrei qual que é. É, tem que juntar recursos, tem que pegar madeira. Sim, eu lembrei, lembrei qual que é. Eu joguei esse mapa? Jogou. A gente vai falar, a gente vai fazer a leitura conjunturada. Sabe qual que é o mapa? É esse outro set? Não. Eu vou fazer um café, eu tô dormindo. É desse? É desse mapa, é? Caralho, olha a história sendo reescrita. Mas tem round, vai aumentando gradualmente. Eu tô lendo aqui, ó, pros chats verem. Vai achar um pedestal pra comprar munição, um shield e uma vida extra, ó. Tem isso no mapa. O quanto já tá mais além. O teleporter, que permite você ir pra safe zone. Pra terminar a batalha, você vai encontrar alguns soul chests que te dão recursos bônus quando você completa eles. Aí tem vários livros na safe zone que vão servir como upgrade pro seu personagem. Você pode escolher entre comprar recursos clássicos com recursos clássicos ou com esmeraldas. A única diferença é que com esmeraldas você pode comprar o que você quiser. Aí pras armas. Só pode equipar uma arma. Quando você compra uma arma que você já comprou, você pode usar ela pro resto da partida na hora que você quiser. Cada arma tem seu próprio nível, que pode ser upado matando zumbis. Quando você sobe de nível, você obteve uma esmeralda. E aí tem uma árvore de habilidades, ó, que é pra você comprar as habilidades. É um rogue-like RPG, né? E quando você compra essa habilidade, você não perde ela, mesmo que você morra. É um perk permanente. Pô, louco. E, ó, tem o laboratório que permite comprar... Qual é o do Reinhardt aqui, mano? O laboratório que permite comprar um upgrade temporário, que pode ser ativado quando você quiser durante a partida. É de uso único e você vai ter que comprar outro se você quiser usar de novo. É tipo um drop, né? Como é que você é, amor? Essas coisas que eu tô vendo aqui. E se você morrer tendo uma vida extra, você fica invisível pros olhos dos zumbis por 10 segundos. E você ainda mantém todo o seu dinheiro. Se você morrer sem uma vida extra, você não vai poder jogar por 30 segundos. Já esqueceu, mano. Eu já não lembro mais nada do que ele falou. Eu lembro 30 segundos do que ele falou agora. É bom que eu posso falar pra vocês já. Tá bom que você aprendeu. Já expliquei. Você já aprendeu. Bom, é isso, né? Aos poucos a gente vai lembrando. Como é que eu faço pra começar a jogar? Ah, tá. Esque. Ó, mas esses os menus tão bem mais bonitinhos. A gente tem que chegar no ranking nível 1. A gente tá nível 0, né? Não dá pra fazer nada. Aqui, esse custo do shield de moeda. Hum, acho que é o ouro talvez ali. É do gold lá do canto esquerdo, eu acho. O HUD não era tão... Ah, tá, subiu. Não, voltou. Só vamos. Não tem mais o que fazer aqui. Ah, ele apaga quando aperta o tab. Ah, porra. O HUD era mais discreto. Que isso? Que? Já morri, cara. Já spawnaram? Mano, eles tão sprinter, vagabundo. Vem logo. Não dá pra comprar nada. Tem que apertar aqui. Tem que apertar aqui. Vem e corre, tá? Eita, porra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que é isso? O que é isso? Já perdi minha vida extra, cara. Já caí também. Caramba, já era uma loucura. Que porra é essa, vagabundo? Falou bem, aí tu tava ao redor do portal com os zubis. Não, eu tava longe. É que eles estavam parados aí. Eu quase morri, velho. Eu perdi a vida extra, né? Eu quase fico com Deus, mano. Eu também perdi. Depois tem que pegar outra lá. Então, eu acho que foi isso. Por isso que eu não morri, por causa da vida extra. Olha, eu já tô com 100 de madeira. Acho que é o máximo. Já tem que ir lá e gastar. Ah, mano. Esse do TP, eu acho que eu tomei um mega susto. Eu entrei no TP e você tava fazendo um ciclo. Eu saí no meio de 380 zumbis. Morri, morri, morri. Ah, eu acho que eu lembrei desse mapa. Tá, eu voltei pra base. Como é que faz agora, meu amor? Ei, perdi a vida extra, velho. Ai. Aqui, ó. Cupei a base pro nível 1. Ai, como é que eu não te pongo? Essa base é geral ou ela é individual? É geral, eu acho. Eu acho que é geral, né? Vem ver se vocês conseguem comprar as coisas agora. Pra voltar é lá por cima. Tem um portal lá. Encantamentos. Nossa, mas tu tá achando o Red muito invasivo, né? Eu tenho nada pra comprar não. É, eu só não tenho dinheiro pra comprar nada. Eu tenho 50 reais. Posso fazer algo com 50 madeiras? Não, mas vocês tem madeiras. Então, vem aqui, ó. Nesse livro central. Tem 50 madeiras e 50 reais. Bota aí na... Ah, tem que ter 500 madeiras ali, ó. Pra subir o nível. É, então. Ah, mas alguém tem 75 ali, ó. Ou isso é individual? Acho que isso é individual, né? No stockage ali, ó. Com 75. Porque aí dá pra armazenar mais madeira. Uma esmeralda. Eu não tenho esmeralda. Mas você não tem 75 madeira? Não, tem 50. Não, agora a gente tem que... Não adianta. Acho que eu começo só a farmar mesmo. É interessante aumentar o farm. Vale a pena, tá? É investimento. 50 ou 52? 52. Ah, então é global, mateiro. 54 agora. Mateiro. É, exato. É, é bom aumentar o farm mesmo. Mas tem que aumentar o stock, se não também não compensa. Ui, 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 ui. Morri. Bom, vamos ter que passar mais uns... Ah, não. Calma, 75 madeira já dá pra comprar o bagulho do stock. Comprei. Agora a gente carrega mais. O hoje é bonito. Ele só é meio grande, né? Não é transparente também. Vai pra casa do caralho, irmão. Munição, né? Ih, rapaz. Acabou a munição. Ah, o soco é um soco. Ah, mimir. É, o soco é um. Aqueles são muito rápidos. Isso que é foda. Hum, eles estão muito, muito rápidos. Ah, caí. Saiu de cima ali do caso. Meu Deus. Nossa, perdi o ouro. Meu Deus. Aqui é morte, né? Não, eu perdi tudo. Tenta fazer os X. É, quando eu morri eu perdi o ouro todo. É. Eu bati na parede e aí me jogou pra cima dos zumbis. Então, como é que eu vou descer? Onde é que tem arma? Ah, dá pra alimentar um negócio ali, ó. Tem um bagulho de alimentar. Porque sem munição foi uma bosta, né? Porque se alimentar ganha algum bagulho extra. O pau é compartilhado. Sim. Mano, acho que eu tô ficando cabeçuda. Meu óculos tá me moindo. Será que a cabeça... A gente, tipo, a orelha, ela continua crescendo, né? Orelha e nariz. Orelha ficando velho, o nariz. Será que a cabeça... Ó, completei uma soul chest. Ganhamos 62 ouros. Eu tô sem munição, velho. Ele ainda tá enchendo. O ouro individual é... Eu tô com... Nossa, eu tô com 65. Eu preciso de munição urgente. Socorro. Comprei na base lá. É, eu vi, mas eu tô tentando. Vou continuar tentando encher aqui o bagulho. Oi. Nossa, é sem encher. Eu comprei ali no lugar mesmo. Difícil ficar vivo. Ai, ai, ai. Ah, tá alimentando aqui. Vocês falaram isso? Falei. Foi isso que eu falei que deu ouro esse pra gente. Ah, tá. Quer dizer, acho que... Não sei se pra tudo. É, mas eu perdi tudo de novo. Eu tava triste que eu tava ficando... Deu pra mim também. Mas eu perdi tudo. Morri, porra. Nossa senhora. Acabei de morrer e perdi o culo. Tinha 160 ouros. Não. É, eu pego... Tava uns 100. E o slide. Ai. Ai, não. Não morreu. Ai, caralho. Que susto. Jesus Cristo. Agora que eu não tenho arma. Onde é que eu compro arma? Nossa, se você disseram, meu? É aqui na base. É tudo na base, mano. Não sai sem só mata. É por quê? Madeira? É por gold, ó. Por ouro. Mas tem que liberar, ó. Por ouro. Aqui só tem a strife ainda. Não adianta. É. Acabou a munição de novo mesmo. Tem que subir o nível de arma. Ele tá falando aqui, ó. Reach o weapon level 1, 2, 3. Aí você vai liberando as outras. Tá vendo ali embaixo, ó. Do lado da tua arma. Tá level 0. Você tem que chegar ali pro level 1. Aí você libera a próxima arma. Cadê o portal? Eu vou botar aqui, ó. Ai, eu dei por aí. Eu botei aqui pros bichos droparem mais gold pra gente. Dei upgrade no gold. Ok, nice. Ai, eu tô muito sem munição, meu Deus. Eu vou botar aqui pra comprar. Ah, me branquei no canto. Fodeu, foda-foda. É, eu tô do teu lado. Morri também. Ah, não sei, saiu, nice. Eu consegui, mas... Nossa, eu morri 15 vezes, ó. Não por muito tempo. Eu fodeu aqui, né? Se você vai comprar esses barulhos aqui, você se trampa, velho. Sai, sai, sai. Meu Deus. Ih, o cantalinho passou aqui do outro lado. Ih, rapaz, fodeu. Um grande despedida, quase. Ela tá no meio ali também, sobe o nível da arma ou não? Nossa, eu entrei aqui rapidão. Puta merda. Sobe sim, sobe sim, acabei de ver. Tá. Só tá com ela na mão. Ah, boa. Voltei com um pouco mais de ouro agora. Ah, não. Eu vi que ia dar merda. Eu entrei aqui pra ver se eu consigo gastar alguma coisa. Nossa Senhora. O que vocês querem que aumentem aqui? Sei lá, eu tenho 166 madeira. Deixa eu ver se dá pra aumentar o quanto eles dão de madeira. Deixa eu ver. Eu já aumentei o de ouro. É no... Eu não sei onde é aí, tem que ver. Puta, já vi aqui. Não, mas eu preciso daquele trocinho verde. Deixa eu ver se dá. Cuidado aí, raiz. Não? Ah, não, calma. Geralmente dá pra comprar usando os dois. Ai. Isso, isso. Eu tô louca. Ó, paguei aqui. Aumentei o farm de madeira, ok? Boa, boa. O problema a gente tá matando no soco fácil ainda. Tá. Ah, mas a gente mora rápido também, né? Eu comprei o shield ali por 100 gold. Tem top, né? Tem outro soul chest aqui. Vou aumentar o stock folders. Stock 2. Ué, só agora que cê... Ah, então o stock é individual mesmo. O upgrade do stock. Porque eu já tinha dado upgrade do stock. Não, foi pra storage 2. Então, eu já tinha... Você gastou quanto nisso? Ai, agora eu não lembro. Fomos cento e poucos. Eu não pôr pro 1. Eu já tinha o pago. E ela eu pôr pro 2? Não, mas o segundo não é 500 agora. Isso. É, então eu já tinha feito. Eu acho que é. Sei lá. Eu tô riscando passar aqui. É, mas que estranho. É, tem que aumentar o troço da... Fui eu, fui eu. Amo price level up? Que que é isso? Fui eu, fui eu. Não gostei nada. Eu não gastei nada? Ah, não. Alguém comprou alguma coisa aí. Diminuiu o preço da munição. Agora a munição tá custando 20, não mais 30. Ah, foi mal. Foi só Sérgio. Fui eu, fui eu, fui eu. É isso. Reduzi o preço da munição. Ah, ok. Tem que comprar o bagulho da arma, gente. Senão a gente vai ficar com essa porra dessa strife até amanhã, velho. Não, então... Junta... Tipo, é 250 madeiras. Se a gente aumenta o estoque, aumenta um pouquinho do farm, compra a arma agora no próximo. Senão... Cara, nasceu um bicho atrás de... Que porra foi essa, velho? Tava com 300 e pouco de grana, mano. É, isso entristece. Eu tô só enchendo as coisas aqui. Eu tô com escudo. Acho que eu tô com escudo. Ah, agora quando você nasce aí, onde você spawn, eu mata os zumbis. Se eu ver os zumbis em cima. Fudeira. Você viu isso acontecendo? Ó, mais cento e programadeiro aí. Onde é que vocês enchem esses baús aí? Essas stopem aqui, ó. Esse zumbuzinho da madeira. Acho que tem um aqui, tem um lá do outro lado. Nos cantos em cima. É, meu Apple level 1 já tá nível 1 e não liberou nenhuma arma. Só que nem todo eu tô alimentando. E não tenho arma pra comprar. Voltei dessa merda? Voltei. Eu gastei aqui. Agora tem uma... Nossa. Vai lá, essa que é essa. 150 de gold. O que você comprou pra liberar arma? Eu vim aqui, migo. Ah, eu comprei o nível 1 ali com madeira mesmo. 250, acho que foi. Isso é. Então, mas o que é aquele level ali embaixo? Aquilo é o level da arma em si. Então, não é do... Tá, entendi. Ah, entendi, entendi. Bom, preciso de... Gold agora, né? 150 arma. Produzir um... Ouro. Eu tenho tempo necessário pra produzir uma madeira. Eu tenho tempo necessário pra produzir uma madeira. Eu tenho tempo de sair do portal. Vou comprar isso, acho. Todo o aniversário do Guarabara. Me esperando. Puta que parou. Tomar arma. Sai, não. Mas... Vai tomando mil. Tô pra comprar a cap. Eu não posso gritar, né? Ah, eu tô dando rage pra dentro. Eu comprei? Ué? Tô confuso. Ah, não. Onde foi minha arma? Eu acho que você tem que like-far ela, Guilherme. Ah, é? Eu acho. Meu Deus do céu. Tem que organizar esse... Papo reto, antes de vocês passarem pelo portal... Ah, tem uma árvore. Ah, tem uma árvore. Agora que eu vi. Mas tem que... Quem tá aqui organizar o... O círculo pra longe do portal, mano. Porque eu já morri duas vezes seguidas. Ó, de novo. Porque, tipo, vocês morrem... E aí os bichos... Você sai já com uma família dinossauro na tua frente. Não tem como, cara. O menino tá vivo ainda, viu? É, eu tô ligado. Pequeno garoto ali. Eu vou comprar a capa agora. O que mais eu uso com gold, isso aí? Porque a gente não liberou as coisas pra comprar ainda. Tem que focar em liberar os... Ah, não. Os bagulhos todos. Tipo, os perks lá pra comprar ainda. Tem que gastar madeira nisso. Onde é que equipa que tu falou, Ré? Tipo, que eu comprei a capa e não recebi ela. Deve ser aqui na arma. Aqui, ó. No meio. Tá, mas eu já comprei. Deixa eu ver a gastou. Deu uma setinha ali pra equipar ela? Sim, eu cliquei. Ah, tá. Esquece. É um pra comprar, ele não equipa na hora. Depois tem que comprar de novo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eita. Qual é o zumbi? Por que ele tá dando a volta? Ah, era o game. Deus do céu, cara. Ele fica vendo zumbi das costas do nada. Ah, valeu falou que eu vou comprar uma arma diferente aqui. É... Tô com medo de comprar de novo. Ah, eu liberei uma moedinha ali. Isso, um zumbi com massa me tomou. Eu só posso carregar uma aí se eu não posso ter duas? Não. Isso é outro marmo, velho. Deu um de tristeza. Baixou no limite do gold. É, 400 de gold. Vamos ver. É... Vamos ver da extra, então. Quanto temos de... É, cadê aqui? Ó, tô aqui bastando de madeira agora. Vou vazar antes que eu morro. Diminui o tempo do farm. Pega o portal e voltei. What the fuck? Test completed. O sucesso tá away há muito tempo. Não sei o que tá acontecendo lá. De alguma merda. A gente tinha caído e acho que desde então não voltou. Ó, eu liberei um bagulho aí de skill, mano. Eu vi. Eu tenho... Onde é que é agora isso aí pra eu dar umas olhadas? É aqui. É o livro aí, é. Aqui, o livrinho. Nossa, tá. Isso aqui, pelo que eu vi, é permanente. Então mesmo que você morra, você mantém o que você já comprou. Tá ligado? Essas skills aqui. Uhum. Dá pra comprar com esmeralda. Como é que ganha esmeralda mesmo? Eu esqueci agora. Cara, eu upei o nível de alguma merda enquanto tava matando o Zumbi lá fora. Eu ganho minha. Não sei. Não percebi direito o que que era. Ah, eu amentei minha vida. Amém. We have one. Eu não quero comprar essa capa aqui, não, mano. Vamos focar em... Ó, guarda as madeiras pra dar... Rack 1 pra... Rack 1 pra... Rack 1 pra... Mas não dá pra... Ué, por que que não dá pra subir o Apple Punk nível 3? Ah, deve ter que subir a base pro nível 2, se pá. Provável, aham. Tem que juntar 500 madeiras. O clico não tá vindo granada, cara. Ai, caralho. Filho da puta. Ah, cujo deus. Ai, o Margo. Filho da puta que o mesmo. 301. Fica aí, meu querido. Fala o dano. Pode ser vida máxima. Foi mal, tive que resolver um Flemies aqui. Voltei, voltei. Abra essa boquinha, Margo. Ah, me tranquei num corner. Tô tentando fazer mais. Eu tenho escudo, mas ele tá quase quebrado. Os chefs adiantam bastante as coisas, mano. Não adianta. Vale muito a pena. Eu tô com quase 500 de gold. O que que vale a pena eu comprar? Cara, por enquanto não tem muita coisa. Tudo, vida extra, cap. Cap é... Menos uma cabecinha do rapaz ali. É fraca ainda, mas é a melhor capistole inicial. Como é que você comprou essa arma aí, Lê? Na... Você vai parecer idiota, mas na bancada de arma. Tem, eu acho, duas espadas. Eu juro. É uma bancada que tem duas espadas em cima, eu acho. De cima, logo assim. Eu comprei ela com a esmeraldinha, mas você pode juntar gold e comprar também. Não é tão caro. Mais uma cabeça só pra o rapaz morrer ali. É, eu tô com limite de 500 de gold. Eu tenho que gastar. Não gasta as madeiras em nada ainda. A gente tá juntando... Ah, não é. A gente tá juntando pra... Dar o upgrade na base. Ok. Eu preciso passar pela munição, mano. Aqui. Amém, Jesus. Glórias. Nunca tá com a boca aberta quando eu quero. A bola dá o upgrade. Ixi, os dois. Nossa, deixa eu gastar logo. Ai, meu Deus. Eu fui e voltei. Cara, isso é uma merda, hein. Você passa pelo portal e continua andando pra frente. Ele entra de novo e volta pra cá, velho. Fumadeira. Eu tô indo gastar agora. Cadê o portal, mano? Meu Deus. Cadê o portal? Eu vou morrer. Cheio de novo. Gastei. E o Ursorce. Olha, os zumbis morreram. Ah, o bagulho do Marvel. Agora deve ter ficado difícil. Mais difícil. É aquele outro metal ali, ó. Pararam a prateada ali do Alamadeira. Acabou de liberar. Vim gastar gold. Pedra. Então, eu não consigo comprar arma porque falta isso. Não, não, não. Aqui não é pra comprar arma. Aqui é pra dar upgrade na mesa de arma. Aqui que compra arma, Zossete. Aqui, ó. Aqui que compra arma. Por enquanto, só tem a capa liberada. Aí, quando a gente der upgrade, vai liberar outras, entendeu? Entendeu? Meu Deus. Tem estamina. Botar pra correr mais. Aqui na esquerda, pega a perk, Zossete. É, vamos na calma. Vamos na calma. Não tem porque tem pressa. Nossa, eu vou investir em reduzir a quantidade de gold quando eu morro. Isso é bom. Sai de 100% pra 75%. É, porque se eu gastar ver o gold. É, então, eu vim aqui porque lotou 500. Aí, eu vim e comprei umas paradinhas aqui. Tá, vocês fizeram upgrade aqui na base, né? Tem um upgrade aí que vale a pena de... Fizz. De você poder carregar mais munição, velho. É, por enquanto eu comprei e aumentei a minha velocidade. Comprei de perder menos gold de vida. Eu tenho que comprar mais um shield. O shield tá quase quebrando. Acho que foi isso. Ah, eu nem insisti se eu tô com um shield. É isso que eu queria. Tô, eu tô com um shield. Tem vários soul chest pra encher aqui agora. Feche. Que porra é esse bagulho com bonequinho ali, mano? O bagulho com bonequinho é a vida extra. Ah, pode cair. Porra, mas já acabou a munição. Vai se foder, né? Deixa eu comprar ele. Deixa eles virem aqui, soul set. Só mil de madeira. Uuuuh, deixa, claro. Ai. Que porra é que ele veio pra gente com o outro. Lá nas costas ali. Ah, também reduziu o preço do shield. Mas eu não vou gastar nisso agora. É isso que eu encanto. Caralho, tá mais difícil de encher o soul chest agora. O shield deve estar um tapinho. A pressão deve estar achando eu comprar. Hum, eu ganhei uma esmeralda. Adeus, vou passar pelo portal. Não sei o que eu vou fazer com ela, mas vou fazer algo. Ah, não sei o que eu vou fazer. É o de gold ou... Ah, não, o de madeira. Talvez eu tenha... Meu Deus, quem é o filho da puta que tá girando na frente do portal, velho? Eu sou seven, man. Foi mal, eu tive que fazer aquele ciclo ali porque eu saí ali daí de frente com os que vieram do Hayashi. Aí eles me cercaram de dois lados, eu tive que entrar ali no portal, fazer um ciclo pra sair vivo. Vou subir aqui perto do portal, inclusive. Agora que eu vou encher. Tem algum bagulho pra encher aí? Deixa eu ver o que dá pra comprar aqui que vale a pena, mano. Tem, tem coisa pra encher pra aí, sim. Ah, e pra liberar uma próxima arma, quem sabe, não dá? Tem que aumentar o estoque, mano, porque a gente não consegue fazer os próximos upgrades, que tem que ter tipo mil madeiras, 750 madeiras, tá ligado? Ah, bora, aumenta ele aí, então. O que você pegou de poção, hein? Parece tudo com madeira, né? É o laboratório. Isso aí acho que é os upgrades temporários que ele falou, tipo... Você pode spawnar um Max Amo. Ó, aumentei a produção de stone, tá? Boa. Ai. Ai, esse segundo é stone aí, eu achei que era prata. Isto. Ai, caralho. Ai, meu Deus, eu tava digitando no... Ai, meu Deus. Entendi, por que que eu clico no bagulhinho da granada e não vem granada? Pelo longo de errado. Ai, raiaxiis. Será que eu posso comprar com uma esmeralda? Ah, isso aqui. Granada incendiada. Ah, tem que mudar 500 de madeira e 500 de pedra pra dar refânge nas granadas. É, eu vou aumentar a munição. Ah, meu Deus, cara. Ah, mano, eu vou morrer. Caramba. Tem algum bug, cara, que eu entro no portal e aí eu volto pro mapa, mano. Voltei e morri. E? É a terceira vez que isso acontece, mano. Ué, eu entrei no portal e saí no meio do mapa. Meu Deus. Não tem round, é. Então é isso, porque se você entra no portal e continua andando, ele te traz de volta. Você entra de novo, tá ligado? Nossa, eu não perdi tudo, pelo menos. Bom, eu fiz o meu gasto aqui. Guarda esse material aí pra gente dar upgrade nas armas, hein. 750 de cada, vai precisar. Ok. Ok. O que, de ouro ou de madeira? Madeira e ferro. Exatamente, produz um stone. Ah, zumbi ferro de uma pinga do caralho. Meu Deus, velho. Como é que só pode ter um? Eu só tenho uma esmeralda até agora e eu não gastei, tá ligado? Então, né, que eu... Eu gastei e não tenho mais. Eu gastei umas duas já. Eu não sei como é que tá falando, mas eu ganhei uma e, tipo... É, veio uma quando eu comprei... O que que eu me prendi aqui? Quando eu comprei algum upgrade veio, agora eu não sei qual também. Meu Deus. Minha nossa. Meu Deus. Tem boss fight isso aqui também, tal. Não sei como é que a gente acessa, mas é, tipo, igual o outro. Tem que chegar no final pra matar o boss. Ah, final de todos os upgrades. Vale. Vamos lá. Quanto que a gente precisava? É 750 de cada? Isso. Madeira já dá. Pode gastar 250... A gente vai fazer o que mesmo? Gasta 250 madeira em alguma coisa aí. A gente vai comprar o upgrade do nível 3 das armas. Tá. É que ainda falta ferro, mas a madeira já tá no máximo. Pode gastar em algo aí. Tá, então deixa eu ver. Já são em alguma de 250. Cara, 250, tá. Tem uma aí que eu acho que diminui o tempo, que leva pra... O tempo. Eu vou diminuir de pedra já que a gente tá precisando farmar logo a pedra. Pode comprar o da madeira também, porque aí vai ficar igualzinho ali os dois, ó. Vai ficar bem próximo. Caramba, tá. Deixa eu ver aqui, tá. Boa. Comprei. 12. Agora tem que farmar aí. É só 150. 482 eu compro o quê? Vejamos. Agora sim, agora sim. Ah, duplicar o recurso pro headshot. Olha aí. Nossa, isso é bom. Isso é perk? Isso é bom. Aham. Nossa. É uma caveira lá no canto, em cima. É quando ele tem level na arma que alguém esmeralda, faz sentido. Ah, então é isso. É o nível 1 só da minha ainda. Esse lance do perk é individual ou ela pegou isso pra todo mundo lá? É individual, amigo. Tem que ir lá naquela bancada que tem um livro. É, eu tô ligado com ela. Mas eu acho que eu não tenho ele. Não gastei esmeralda ainda. Gasta aí, porque eu não sei se acumula, gente. Eu acho que vocês vão ficar com uma sempre. Nossa, eu vou aumentar a minha vida máxima aqui. Eu comprei esmeralda. Esmeralda, pelo menos duas dá pra ter. Eu não gostei ainda. Mas não sei se é mais. É, eu acho que é o level up da arma. Que level tá tua arma? Eu lê ali embaixo, na esquerda. Na direita. Level 1. Então ela ganhou esmeralda de alguma outra forma também. Sim, é porque eu gastei duas até agora. No upgrade alguma coisa, é. Entendi. Você me explicou no começo, mas eu esqueci. Ops. Ops. Você não tem duas armas? Você não tem duas armas? Ó, vou comprar o upgrade. Não. Você acha que não? É que eu não prestei atenção. Nenhuma das duas que eu peguei, eu não prestei atenção. Comprei, ó. Agora tem novas armas aqui pra comprar, hein. Ok. Vai jogar Little Nightmare H A Y A S H I. É, mas é carinho, hein. Little Nightmare, cara. Acho que vou ficar com essa daqui por um tempinho ainda. Mas muito obrigado pela donation. Ai, glória a Deus. Margo. Abra a boquinha, vamos escovar esse dente. Eu não tenho como repograr nada? Tem. Na bancada de armas. Se eu não tenho ideia, mas... Por que que aquilo não mexemos? Olha, eu vou liberar o laboratório, tá? Que a gente não tinha liberado até agora. Pra ver o que vai ter ali. A pena que tu só pode escolher uma arma. Não pode ter duas pra gente ficar trocando. Ah, tá. É, o laboratório é tipo umas habilidades especiais que você ativa do nada. Tem uma ali que faz você correr limitadamente por 20 segundos. A outra é se você não gasta munição do tente. Mas pôs assim. Que que é isso aqui me seguindo? Ah, o Margo. Margo, Margo. Ele tá aí, faz uma cota já. Não, esse é outro Margo. Criou a poção aqui. Cuidado. Ih, fodeu. Só cagou pra mim. Aí, ó. É a esmeralda quando leva o da Weapon também, ó. Subiu essa arma agora e deu uma esmeralda. Esse é um dos meus maneiros, mas não sei a outra. Mas eu acho que... Eu não sei. Eu acho que ali teve duas... Porque essa é a minha segunda arma que eu dou leve. As duas estão no 1. E eu ganhei um por cada arma, entendeu? É, talvez eu tenha dado... Você tenha dado na outra arma também. Na outra pistola. É, a Strife tá level 1. É, então. Mas eu não sei se tem outra maneira, não. Não, acho que foi isso aí mesmo, Seth. Faz todo sentido. As duas estão no 1, então foi isso aí. Ei, Hayashi. Aí, tu quer me... Ai, caralho. Gente, a madeira chegou no máximo. Eu vou gastar, tá bom? Chegou. É... Eu vou aumentar a quantidade de gold produzida. Não dá, porque eu preciso de 700... Dá uma acelerada nesse Margo aí. Vamos tentar tirar ele. Eu tô com a primeira pistola ainda. Eu comprei a arma. Calma, deixa eu ver outra coisa. Boa, vale a pena comprar a burstzinha aí, cara. Eu vou comprar... Tô aguardando pra comprar a 12. A 12 é quanto? Eu vou aumentar a eficiência. É 800 de goldzinha. 800 de goldzinha. Agora tem dois teleportes do Aerofield, viu? Vamos lá. Por quê? F? F. Tem que comprar a vida extra, cara. É, mas a vida extra é cara, cara. É caro. Tem como diminuir o preço dela. Tem como diminuir o preço dela. Mas gasta a madeira pra fazer. Mas eu acho válido, porque ela... Vale a pena ter, cara. Eu olhei ela pra comprar, mas não tinha como. A gente tava com 1k. Ó, quebrei mais um olho do baú. Tem quanto pés de goldzinha. Mais uma boca. Agora a gente tem dois pontos de spawn. Isso valeu a pena pra caralho, velho. Quanto que eu... Meu Deus. 600 de goldzinha. Você morreu? Cara, eu morri. Putz. Pô, papo reto. Pô, pra quem perdeu menos. 30 segundos de x2 é o quê? É coin? É que eu não vou gastar esmeralda na dúvida. A poção é a mesma coisa que o chiclete, é. Bem aqui que tá rolando o x2. Aham, tô indo. É. Nossa. Será que você encheu um baú durante esse período? Perdi tudo, cara. Não sei. Eu acabei de perder tudo. Gente, compra o upgrade pra perder menos. É, eu comprei isso agora. Vocês estão dando migue aí, porra. Ai. Essa... Pilarzinho que eu me bati antes. E a 12 tá boa. Pra matar várias de uma vez só. Eles queriam comprar o quê mesmo? Era extra life, né? Dá pra comprar. Calma de ver. Não, mas tem aqui, tem o preço. Mas eu acho que o baixo é só 10. Menos 50. Menos 50. É? Então vale a pena. Vale. Ah, eu vou gastar então. Ok. Caramba, era caro, né? Era caríssimo. Era uma mordida. O preço do shield, por enquanto, acho que não vale a pena. Tô levando up. Com a esmeralda. Ei, Gabriel. Tudo bem? E quem fala? Diminui o tempo do gold. Tá com a 12, Gabriel. Tô com a 12. Tô com a 12. Mudou até a camuflagem dela. Tá, gold. Eu comprei um upgrade, tem dois portais agora. Ah, tá. Boa, boa. É bom, porque deve ter que dar a volta no mapa todo, tá ligado? Eu queria poder comprar shield sem ter acabado. Pois é, é só, tipo, dar uma recarregadinha, né? Exato. Seria bom. Se tá incendiário. É, o meu tá na metade ainda, tá ok. Vamos comprar isso aqui também. Vou segurar. Ai, meninas! Não! Não! Meu Deus, não chega nunca nos 800. Tá foda gente, essa Soul Chester agora, hein? Eu tô levando aqui, seu 7.0 em você. Tá comendo pra caralho, hein? Vou mais pra frente, tem que ser mais colado. Tem que ser passando dessa linha no chão ali, ó. Tá sem shield, só 7. Amei, meninas! Foi mais um, foi mais um. Matei, matei, matei. É, tô ligado, valeu. Nossa, eu tô no máximo de gold. Eu vou embora. Valeu. Falou. Deixa eu ver. Cara, quando que libera as próximas coisas da... É boa, é boa. É boa, é boa. Só que o download deve ter mil. Eu mato aí pra download a base correndo. Mas deve ter um pump pra melhorar a reload, não? Deve ter. Ó, vamos deixar juntar mil aí pra dar upgrade na base de novo. Esperar juntar mil madeiras. Falta milzinho, né? Tá bem perto, mano. Uhum. Aí foi mais um Soul Chester. Boa. Ah, vai dar um bagulho aí, Kim. Vai bater aí, mil. Vai bater! Aí, ó. Pode gastar. Nossa, que durnal. Tem, 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 tem. É, vai ficar mais difícil os bichos agora, hein? Ah, não, não precisa. Agora eu tenho que ver lá o que dá. Incluzei. Nossa, que bosta. O Mago demora pra matar o zumbi. Nossa, demora muito. A encenagem de área é uma merda. Ah, eu penso no Shield que só abaixa 10. Cara, acabei de ter 60 moedas. Tá horrível. Pelo menos nesses zumbis aqui. Eu não cheguei a comprar. Ah, mano. Que isso. Que cercadaço, velho. Bom, ainda bem que eu não tinha nada. A arena desse mapa é diferente da outra. A outra não tinha esse segundo mapa, tá ligado? Ela era maior. A outra era só no chão mesmo ali no baixo. Minha nossa, mamãe. Hum, o que que eu posso gastar essa era? Temer. Eita, Letícia, vai dar ruim. Hum, hum, hum. Pode comprar o Stock File ali pra durar um tempo. A gente pode todo mundo fazer o certo no sentido horário, né? O 7 nunca cumpre o sentido que tu fala pra girar. Não, eu cumpro sim. Tô fazendo no sentido horário. Ah, o caralho. Tem um monte de gente chegando aí, Gabriel. Fica atento. Por que que eu soltei no chão aqui? Ah, eu tô se enchendo de maluco. Isso é um problema. Ah, meu Deus. Entrei no portal sem querer. Reload. Eu vou entrar pra comprar minhas coisas em segurança. Shield, arma. É, não tá morrendo. Tá morrendo com quantos socos agora? Ó, o próximo upgrade é aqui de Stock Edge 3, hein? 600 madeiras, 600 pedras. O cara aqui passou por mim batido ali. Não valeu a pena agora. Meu Deus. Ah, dá pra você dar no upgrade e você já comprou também, é isso? Meu Deus. No quê, tu diz? Nos perks? Você já comprou no quê? Ah, nos perks, sim. Você já tem nível 2, nível 3. Mas eu acho que só vou dupar a bancada, eu acho. Gente, eu tô brevemente a ficar aqui passando um remédio na mão aqui pra ele. Deixa eu gastar aqui o banco. Ok, ok. Tem que poupar a bancada antes, não é? Acho que não liberou mais. Então, mas não dá pra poupar a bancada ainda. Precisa juntar 2.500 pra cada. De cada. Agora eu aumentei o estoque do que a gente pode carregar. Entendeu. Nem sei se já dá pra... É não, agora já é 2.500, tá? Então agora dá pra juntar até 2.500. Mano, top coisas que eu trafiquei nos Estados Unidos das farmácias foi esse Ice Hot. É tipo um gelal tunado americano, mano. Isso aqui é absurdo. Nossa. O bagulho parece que vai derreter tua mão em queimadura e depois vem uns geladinhos. Hum. Nossa. O zumbi que nasce nas costas é... Insuportável. Uau. Esse barulhinho de enchendo... Chate, esse CZ é baseado em Q e os zumbis. Nice, ó. Esse deu bastante gold, esse Soul Shot. Zumbis customizados. Ah, e eu acabei de perder. Mas é Ice ou é Hot? É os dois. Eu vou perder também porque eu quis comprar o shield. Não! Eu achei que dava tempo, mano. Caiu aí, amiguinho. Fazer tempo que eu não soltava. E fodeu também. Ah, eu dei... O teu mod foi pior que o meu, zipá, velho. Muito ganancioso. Imagina. Encher o olho, é, exato. Cara, o Soul Shot já caiu 14 vezes, só 7 vezes. Ah, eu devo tá por aí, cara. Eu caí pra caralho. Não, você caiu 9. Mas 14 tá foda, viu. O que vocês querem comprar aqui mesmo? Upgrade, QC, eu tô aqui dentro. Agora é nada ainda. Pô, posso aumentar o bagulho do encantamento? Papo retíssimo, velho. Já aumentei, Flores. Pode, pode. Isso é bom. É isso. Porque eu não conseguia comprar mais nada. Ó, vou aumentar minha vida e dá-lhe. Ó, osso de cola, nice. Ossos do orifício? Amém, Jesus. Ó, osso de cola agora, nice. Tô de fone em ossos do orifício. Vocês já inflamaram o Cox? Ah, eu tenho que chegar lá. Não. Eu já inflamei o Cox uma vez. Nossa, maluco, eu tinha que usar uma almofadinha que era, tipo, geladinha, sabe? Tipo, tem água, osso lá, gel, que merda. Porque eu mesmo não conseguia sentar. Eu tenho hemorroida, eu sei muito bem nessas coisas. É, não foi hemorroida, foi só... Sim, mas, né, precisa sentar aí em lugar fofinho. Não tem no meio a mochilha. Nossa, foi horrível. Porque doía demais. Eu nunca tinha experienciado algo do gênero, mano. Sinto horroroso. Acho que gosta de um dois mil. Oi, Margo, tá tudo bem? Ah, que beleza. Eu? É, eu fui punida. O médico falou assim, você senta... Você senta errado na cadeira, né? Eu falei, senta ortona. Ele ficou sempre... Lê, depois eu tenho que conversar contigo. Eu acho que eu tô com panginite, cara. Depois eu tenho que conversar contigo, tu me dá umas dicas aí. Eu uso uma pomada inflamatória. Combate à inflamação... Anti-inflamatória. É, é anti-inflamatório. Você pega lá o nome do... Esqueci o nome do elemento, lá, X. Só que é... É em pomada, né? Mano, é absurdo. É, depois me passa eu precisar. Margo, eu poderia perder tua boca, por favor? Mas eu tenho várias coisas. Eu tenho aquela... Como é que é o nome dele? Não é tala. É tala, né? Tipo uma luta. Ele jogou um pouquinho. Pra imobilizar. É, tá ligado. Eu acho que eu tenho aquilo, esse pá. É bom, tá voltando. Então, quando inflama muito, muito, eu fico fazendo durante uma semana. O remédio e a tala. Não tá muito grande. Mas eu tô uns dois dias que eu procurei no YouTube aí, uns exercícios pra fortalecer, né? Ante-braço, pulo e mão e tal. Nossa, o anti-inflamatório é GG, mano. Eu vou precisar. Depois você me passa o nome aí. E é pomada que resolve, porque você tomar aquele... Ah, ele já tomou um anti-inflamatório comprimido. Pô, não é tão rápido, velho. Uhum, uhum. Na pomada você passa direto onde tá o problema e foda-se. É maravilhoso. E eu posso contar uma coisa muito gostosa pra vocês, mano. Eu acabei de coçar o olho com a mão suja de gelol. Nossa, é sério. Tô cega do lado esquerdo, mano. Nossa, aí fodeu. Tô cega do lado esquerdo. Vai lavar, porque você vai ficar incomodado. Nossa, mano. Minha visão tá geladinha. Puta aí, que pariu. Ai, apertadinha aqui. Ele não morreu ainda. Ainda não. Ele nunca abre a boca na hora que eu quero. Ah, o quê? Ah, o que que rolou? Eu tomei um tapa e vim parar aqui na base. Hã? E a rolo aí? Acho que tu entrou no portal ali. Tu tava perto, é. Será? Fazer teu passo perto ali e entra. Tem que querer. Ah, sabe por que eu e você morremos pra caralho? Por quê? Porque a gente tá se trombando toda hora. Margo eliminado. Ah, 2x. Tenta encher essa soulbox aqui, ó. Talvez venha 2x do que vier aqui, mano. Eu tô só focando, não. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Ah, mas eu vou levar no outro sentido. Não, 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 não traz. Não, 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 não. Vou tentar reunir aqui. Nossa, Rache, mas aí tu quase me fodeu, né? Gostoso, eu diria. Ó, encheu, ó. Deu 1.250. Mas só da madeira essas soulbox, cara. Nenhuma da... É, essa daqui é que dá gold. Essa daqui é que dá gold. Então, mas tu tem que olhar o desenho no espelho. Dá, dá. Tem, tem. É do canto esquerdo em cima. Eu vou aumentar uma arma de metal. Esqueva em cima. Isso. Aumentei aqui que vai ser bom. A gente tá tendo muita dificuldade com metal. Não é metal, né? A gente aprendeu de metal. É tipo pedra. É o que o símbolo parece. Ai, gente, eu tô chorando. Eu tô muito emocionada. Ó. Puta, que pariu. Ah, eu tenho 193. Eu posso... Não, gente, isso aqui não é gelol. Quem já usou... É another level. Eu nunca achei na farmácia brasileira Ele é um troço tão forte quanto esse. Ele é muito forte. Pra vocês terem uma noção, Antes de eu ter coçado o olho, Meu olho já estava lacrimejando Só do... Não sei dizer, mano. O negócio sobe assim. Tipo, eu passei no pulso, velho. Pô, é muito bizarro. Mas recomendo. Aqui no Brasil tem, eu acho, pra comprar, tipo, na internet. Mas é caro pra caralho. Lá é troco de pão. Vou comprar esse trocinho aqui. Madeira. Ó, esse aqui é o de pedra. Eu vou matar aqui um pouco. Ah, será que... Deixa pra lá, né? Que é melhor não, né, amigo? Por favor. Pegou. Não mora mais no Brasil. Eu moro, gente. Infelizmente, sei lá. Alimentando o altarzinho da esquerda do portal em cima. É que foda que tem portal dos dois lados. É aqui onde eu tô indo agora, se esquece. Isso aqui, ó. Ah, não. Aqui é gold. Esquece. É lá o do Hayash. Acabou a munição. Isso aqui é gold. Deixa eu comprar. Oi, amizade. Tudo bueno. Nossa, aí... Aí me fodeu também. Cara, todo mundo se fudendo, né? Não sei. O Hayash, roda no sentido anti-horário. Cara, é que eu não tô rodando o mapa inteiro. Eu tô só subindo e descendo. Subindo e descendo o lugar que eu tô alimentando. Eu tô fazendo tipo isso. Quem foi o coro? Eu tava fazendo tipo isso, mas é que alguém vem no sentido contrário. E aí pode ser... Eu tive que mudar o meu sentido aqui, porque meio que veio, mano. Eu fui obrigada. Alguém tá enchendo alguma caixa aí? Ó, eu acabei de ganhar uma esmerada. 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 Que aumentei o nível da arma. É, espera chegar em 1500 de madeira aí, ó. E aumenta o nível das armas lá. Estão 1500 de cada. Já coisou, já. Deixa eu aumentar aqui. Arma? Ainda não dá, ainda não dá. Tem que aumentar 1500 metais. Ah tá, entendi que isso foi madeira. Metal. Aqui foi. Eita. Eita. O que temos aqui? Olha, agora... Mais arminha, hein? Abriu granada. Caralho pra caralho. Deve ter algum upgrade que deixa você carregar duas armas. Ah, será? Deve ter. Só dá pra levar uma. Ah, vai ter provavelmente. E agora, qual será que eu... Tá vendo, eu entro no portal sem querer. Tá certo, se eu tivesse que apertar F ia ser mais chato, né? Puta, né? Vamos ver. Parece isso aqui mesmo. É isso. 810. 1010. Slow motion. Slow the zombie when you hit them. Ah, é, sai, é, sai. Você não tá com a 12, não? Pô, mas sim, né? Acho que a gente conseguia segurar. Eu peguei a sniper. A sniper tem bastante dano, velho. Fula, fica no headshot. Tô voltando pra lá, hein? Liberou aqui Kordite. GKS, GKS, GDX. Ah, isso já. Nossa, vou aumentar a munição de novo. Foda-se, essa merda. É, a 12 tá boa até agora. Deixa eu ver. Carregando. Entendi do que veio, é. Aumentava. Vamos tentar... Aqui, ó. Esse aqui é o muni-kick. Ah, não. Você pode shoot while sprint. Sprint. Ah, isso é outra coisa. Speed de cola, graças a Deus. Tem que dar upgrade nos perks pra poder liberar mais. Deixa eu ver quanto fica custando. Nossa, 2 mil de cada. Caro, hein? Poder liberar mais perks. Mas acho que pode ser o nosso próximo foco aí, esperar juntar 2 mil de cada. Pode ser. Eu não sei o que... Se tem algum benefício de ficar upando só a mesma arma, ao invés de ficar trocando toda hora. Acho que ela vai ficar mais forte, em teoria, né? Mas... É. De determinado nível é um peca-punch. Ah, por quê? Por quê que eu me travo nesses cantinhos assim, cara? Por quê? por que? não tem nada por que? por que? por que? ai caralho nossa, essa arma eu esqueci cuidado ai, hi o cara do tirela dá uma engatilada tá engasgada i want ai, foi embora speed duration reload speed biuzinho, ai que gostoso comprei biuzinho mais comprei mesmo? ah comprei não sei se comprei, e agora? comprei não comprei comprei, ta verde ai eu falei que era quanto? 1500 de cada ah não, 2000 de cada não chegou não vale a pena isso aqui é o que mesmo? rapaz, desconto nos bagulho tem um walk que aumenta a vida do shield mas é 800 de cada é caro opa, 2000 de cada vou comprar aqui compra pronto mais perks pra nós deixa eu ver o que liberou aqui mais dano quero munique tem munique que secreto nossa, esse é bom quando você equipa o shield você ta protegido de todos os lados nossa tortuga é 4 pô, não tem um de duas armas ainda será que tem mesmo será que tem mesmo? a gente teve duas armas no outro? tem muito perk pra liberar ainda não é possível que não vai ter tô quase upando essa arma aqui amém tem spawn aqui ai glórias ops ai é porque tu quer tanto meu bumbum cara ai eu passei no portal sem querer inferno deixa eu ver ah esse abriu mais skill pode crer hum nossa eu vou juntar gold 2 será que assim olha quando você ta com o seu tartaruguitas vou comprar o tartaruguitas 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 é quantos? uns nossa senhora muito caro muito caro ah que problema vou tirar essas madeiras vou tirar essas madeiras madeira e coisa tem um que só gasta madeira ah tem esse aqui ó reduzir o preço do shield tá nossa tudo bom? nasceu nasceu outro margo nasceu outro margo aonde esse piranha? foca nele foca nele vamos fazer um double um 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 de um desse novo nosso próximo foco é aumentar o stock de 1.000 a 1.500 tá vamo lá ok então pegar essa nossa comprei muita tartaruga glórias peguei minha esmeraldinha comprei com ela agora vou juntar 2k de gold pra comprar o upgrade e perder só metade morre aí rapaziada pelo amor de deus esse troço que mano pergunta assim completamente imbecil esse troço que a gente tá enchendo aí é pra que mesmo ele que dá um monte de bônus pra gente talvez se enche ele dá tipo 600 madeiras 600 de dinheiro ah pode crer eu tô vendo o bônus chegar mas eu não sei lá o delay mental por isso que tipo não importa muito qual tu vai focar no final vai dar bônus de tudo eu tô enchendo ele há muito tempo mas o fel fel meu jesus cristo se alguém tem uma gripe encostar em mim é que eu morro né o governo tá um link que eu enfim pelo menos tá Minha, nossa senhora Você tá com qual arma, Gabriel? Cortate Nossa, grande F Quase cair também Falta um moleque que nem morto Nem morto Se mata o moleque faz muita falta Mais do que normal Nunca trairia, meu povo Meu Deus, você é o galera na cena que não se fosse chata Nossa, ninguém me dá um tapa, pelo amor de Deus Por que eu comprei por rede da vida e parece que eu tô com menos vida Eu peguei de negativo essa porra Ah não, eles estão dando mais dano Pra não ficar vermelho tão rápido antes E aí tem dois aqui, ó Tô levando o bicho aí, ó Traga Na verdade, eu não sou burro Ai O homem encheu o da prata, velho Ah, não tinha quebrado ainda O meu encheu, meu povo Esse daqui da frente é da prata Eita, eu vou ter que entrar no portal, ele é ruim O shield é bait Às vezes, se tu não tá quebrado, ele fala que tu tá quebrado Vou gastar esse dinheiro aqui, mano Perks, perks, perks Deixa eu ver quanto que é pra comprar os próximos upgrade de perks Comissão Nossa senhora, 4 mil, 4 mil e 2 mil Agora tá muito caro Tá, pô Vou comprar isso aqui Muito caro Vou te dar um flamethrower Se eu deporte necessariamente pra safe zone Ah, isso é bom demais, cara Tem que dar uma melhorada nos perks de economia aí, cara E ganhar mais recursos por matar, por dar headshot, essas paradas aí Ai meu Deus, eu acabei de comprar o bagulho pra perder só metade se morrer Amém Eu tô com bônus pro headshot, eu comprei esse negócio Era, eu comprei, eu acho que até o... Eu comprei uns dois desse já Aí eu botei em outras coisas agora Ai, vou morrer Quase Ah, eu morri Nossa senhora Me dê a mão Mas eu fui Ah não, cara Acho que foi Talvez ele tenha ido, rapaziada Pra onde você foi, só pra mim Porque eu achei que eu tava livre Aí vem um zumbi e... Ai Terminou Último tapa vermelho Tem que eu escapar É, eu vou terminar aqui de outro primeiro Os zumbis tão pôs com o sossete Nossa, agora eu puxei alguns Deixa eu ver... Meu escuro tá quase quebrando Olha só E a granada é só pra amassar Caralho, você falou isso, meu fez PLEF Pô, deveria muito pra subir de nível 2 a arma, mano Tem um upgrade lá que dobra o tempo, o nível de arma Se eu ligo às vezes mais rápido que essas 2, tá? Eu ainda não tenho certeza se a arma fica mais forte mesmo, tá ligado? As armas que eu subi de nível, eu olhei lá o stat E não tá, tipo, maior A mesma coisa Acho que se pá vai influenciar no quão rápido você farma essa porra dessa esmeralda aí, tá ligado? Não, vai Sim, sim Eu queria ter certeza se você fica com a arma mais forte ou não Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, eu acho que não, minha arma não mudou em nada aqui Tipo, ela tá... Ah, é por trás, é por trás, Gabriel Level 2 Nada mudou Tô com 760 e pouco Boa Por que eu não posso comprar? Ah, porque eu tenho que comprar isso aqui primeiro, tá? Aumentei o dano da arma aqui Aí agora eu posso comprar o XP da arma Aí, tô probe, muito pobre A gente tá juntando pra quê mesmo? Agora? Pra nada? Pra comprar mais perks, pá Tem que chegar em 4.000, 4.500 Na verdade, 4.000, 4.000 e 2.000, né? 500 não Já, já dá Pô, vão aumentar um pouquinho a madeira e o stone se pá? Se desaumentar o quê? O quanto que produz? Uff, é Acho que é melhor esperar chegar no coio, já tá tão perto, tá ligado? Falta 1.500 de cada só, daí depois a gente sai Ah, não, safe, safe, safe Oh, meu Deus Cuidado quando voltar pra cá, velho É Que é muito zumbi ali Ai Vai, 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 vamos subir de novo, vamos subir de novo Ah Ah, tem que nascer aqui Fui, quase fui de base Ah, não Fui pra ver ali 285, compro Tem que aumentar essa prata aí, hein Onde, qual é a coisa que dá ela, né? Como que eu me travei aqui? Tem, aumentou duas vezes Não, a prata, você tá falando do meio ali Não, a prata é a de baixo O último O iron Ah, é, lá, 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 lá Tem que aumentar, posso aumentar? Eu fui, eu fui, eu fui, eu é o daqui É o daqui, eu tenho certeza Pode Não, não, calma Eu já aumentei duas vezes ele É a terceira vez que eu aumento Tem que gastar, tem que esperar juntar 4 mil madeiras É o próximo gasto Vamos aumentar os perks Os perks Sim, aí, ó, foi Mas acho que precisa de 2 mil pratas também Eu vou encher o de prato aqui É, 2 mil É, então, isso que eu ia falar Ah, eu ia, tipo, aumentar o... O pior vai dar tempo, não é? Pode gastar, pode gastar Ah, não, não faz É, não, é porque vai, deixa eu ver Quanto que é Ah, eu vou cair Não, vai gastar 1.200, não Nossa, chat, não deu certo Ah, isso aqui farma bem rápido Bota o botão do aí, velho Fazer não Olha isso aí Isso aí Olha, rapaziada, o investimento vai valer a pena, beleza? Fica tranquilo Vai duplicar, é Até lotou a madeira, mano Tive que dá pra comprar aqui Não É Vou até encher agora o troço aqui Meu Deus, consegui apertar aí Olha o botão que é o eixo, ah Tem que olhar aqui Esse aqui é bom também Page up, cara Meu Deus do céu Ai, ai É, eu tenho que ir lá no pouco ou no outro Só page up Aí não fica aparecendo os dois botões na minha tela Eu já sei sempre qual é o qual Ah, esse aqui também Óbvio que é o page up Só fica o page up, diz ele Bom, dá upgrade isso aqui Já que tá sobrando Eu dei um upgradezinho no farm do metal aí Metal, metal, o iron Umzinho só Oi, Margot, tudo bom? Metal is the Lord Ah, cara, onde que é? Meu Deus Aqui The Lord Músicas que eu canto errado desde criança Esse aqui é bom também A boca dele tá gulosa Ah, cruz, credo Faz morrer Olha, parceiro Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ah, tá Doideiro Load time, level up Nossa, faria assim, loucura Por um pão na chapa com requeijão agora Ave Maria de Deus Eu tô com muita fome Tá com fome antes do CZ Eu deveria ter comido Vem uns zumbis Vem uns zumbis Não, zumbi me deu um bodyblock Ai, meu Deus Gastei minha extra coisas Às vezes é melhor deixar o Margot alento assim do que tirar a cabeça Ave Maria, o que eu tô fazendo? Ah, é arma Bom, pelo menos a camuflagem da arma vai mudando Se for que o nível 3 mudou a camuflagem da arma Sim, ela muda Nossa, nossa Conseguiu encher aquele lagueiro Ainda não Encheu de madeira de novo Vamos terminar de encher esse aqui Já vai voltar Uma água atrapalhando Ai, encheu Nice, agora dá Na real vai faltar 400 metais Vamos parar shield Como que eu already have one, sou idiota? Tá zero Cremou ainda? Hummm Aí, fodeu Que que eu consegui, ó Ok, vou fazer o upgrade Pronto Novos perks, em teorias, estão disponíveis Cadê meu munique? Cadê? Tô não, tô comprando uns perks Não tem! Tava away, mas agora eu voltei já Aumente o seu número de jumps Pô, nem valeu a pena esse upgrade aqui, tá? Liberou muito pouca coisa Pelo menos Ah, o que que eu não foco nisso aqui? Muito pouca coisa Pienso Mago, eu acho que a shotgun é a melhor, imagina Valeu a pena comprar esse sprint? Ah, eu tô comprando só agora que o dinheiro tá sobrando, mas... Me livrou de umas boas Oh, caralho, Jazz Ai, meu Deus, eu dei de cara com o menino É porque lá em cima tem um que aumenta a velocidade do sprint, né? Ah, não, todos aumentam Oh, credo Tem um que é a duração e outro a velocidade, né? Tem a velocidade e tem a duração, é, exato Vou comprar isso aqui Perfeito Liberamos mais armas, pessoal? Armas ainda não Liberar mais armas é 3.500 Ah, agora a tua mãe tá te chamando na hora da janta A hora da janta Aí, completei Ah, cara, eu já se encontrei toda hora, né? As mesas aqui Eu já vou escapar isso aqui Ai O que não vale a pena esse de upgrade o FF do Shield? Porque ele é tão barato agora Pra guardar mesmo É, acho que vou bater todos os recordes Já morri 22 vezes Meu Deus Roba um zumbi que tava me agitando na cadeira Ah, zero dano no Margo Esse Margo é imortal, velho É imortal Eu diria se é um de junho Lá vem ele, lá vem ele Lá vem o menino Caralho, ele não morre Meu Deus Apenas O porra Outra munição Dois gente, muito rápido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que eu não caí? Vamos ver Foi perto Essa ideia do soul chest é interessante Porque eu não tinha um outro Soul chest Tinha algo similar Era só Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Amado Só matando o zumbi Os credos É, inclusive o preço das coisas não vale a pena É, pras armas é 3.000, 3.000 e 1.500 É, já quase dá já Só juntar o do meio ali a pedra Mais pedra, é Eu tô começando a guardar minhas esmeraldas pra comprar as armas Provavelmente as próximas vão custar 2, 2 por aí Sim Tava custando uma, deve custar 2 Provavelmente Eu acho que vai ser melhor comprar na esmeralda Mesmo a próxima Ou o bagulho de farmar mais no headshot Vale a pena a besta, viu Lá vem o Margot imortal Fiquei preso Ah, me tranquei, amei Abre essa boca, filho da puta Ai, 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 ai Nossa senhora Não morre, meu Deus Tiro Pô, não tem mais um de pedra, cara Ou é esse aqui que eu tô aqui agora É esse aqui Entra aí Vai dar, eu vou achar o zumbi Quase fiz merda Nossa, finalmente eu arranquei a cabeça dele, mano Glória a man Mas ele ainda tem duas Bem, ele é muito cabeçudo O Apples está no nível 3 Liberaram ARs agora Hum, gosto A nível 8 balística e a rampart Interessante Gosto Ah, essa level 8 balística é igualzinha que eu tenho, velho Ela tem um... não sei se vai valer a pena Porque a rampart é 25 balas só Nossa, esse aí eu acho que é mais vale a pena Não é, essa aqui é muito doido, né A level 8 balística é igual a essa arma que eu tô aqui, né Ela dá um tiro e ela dá essa engatilhada quando você solta o gatilho pra poder atirar de novo, né Pega essa arma aqui, tá quase nível 4 Pega essa arma que eu subi ela que eu já falava Ah, subiu Ah, subiu Uau Uau 3k É, então, é que eu tô me baseando pelas stats que estão aparecendo aqui, né Hum Pelo custo a balística talvez seja melhor, mas... Estamos juntando pro que, família? Agora acho que já estamos juntando pro final 5.000, 5.000, 2.500 Pra subir o nível do bagulho Alguém comprou alguma R já ou não? Não, ainda não Tô com pouco gold, precisando farmar gold A gente não comprou nada passivo, né, de recurso Não, que eu me lembro Gerar mais recurso? Já, já Mano, papo, papo reto A dica que eu dou assim e ninguém comprou é comprar o troço de aumentar recurso por... Headshot Ah, já comprei vários É bom, é bom, é bom pra caralho É muito bom Ó, a gente pode... Aumentar esse aqui Vou esperar Tô na dúvida qual R eu compro Mano, eu vou na level 8, porque ela é a mais cara, ela deve ser a melhor, ó, tem que ser a melhor Ela é o... 2... 1... Ai, caralho É mais caro que a ICR, velho Comprei todos Nossa, valeu e falou, tava quase morrendo Vai ser a responsável por matar o Margo então Ela tem um delay quando você aperte pra atirar Ele é o contrário da outra, quando você aperte pra atirar ela leva um tempinho É o de CR, eu acho É o de CR, eu acho Travei ele no selo aqui Não gostei Qual que você pegou? A Rampart? Não, eu peguei a Basis A Balis... Balistique Balistique Tô lendo aqui Eu vou, acho que vou pegar a ICR também, cara A ICR é uma boa, né? A Rampart é muito forte, mas ela tem pouca bala, né? 25 só Eita, tô preso Valeu, Gabriel Ai, ai É, eu acho que tá acostumado, isso vai sempre no mais caro, né? Tô quase botando essa no nível 4, eu comprei a ICR, mas eu vou... Compá-la primeiro aqui Vai que, né? Deixa eu ver... É, o tiro é pesado, é gostoso O barulho Aí, quebrou uma cabeça do Margot, finalmente Faz segunda, acho que a gente não tinha... Faz um tempo, a primeira eu quebrei já Só nessa até agora A do meio... É, a do meio Faz um tempo É que ele também nunca abre a boca esse... Filho da puta, né? Não gosta muito Cadê ele? Vou te falar? O barulho tá gulosinho É, eu acho Eu acho Tá guloso Dá pra vender a arma, né? Pô, seria fantastique Tem uns que nascem bem aqui nesse cantinho, mano É coisa de imbecil É, exato Pena onde eu tô aqui 8 ou 7 tá vendo a galera Toma menos uma Aí, perdeu outra Ah, não Perdeu outra Falta só da esquerda Eu acho Coldzinho Pesa a gente segura aqui, pelo menos até o Margot chegar Lá vem Meu Deus, me atrapalha esse Tá bom Caralho, bati o record Ai, caralho Mude as costas aí, Leandro Cuidado Hummm F, 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 F Meu Deus do céu, ativei o bagulho Tá, peraí lá Comprei de novo Nossa, fiquei trancadíssima Quase chegando no objetivo Tio 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 Minha torque Suspir Nossa, o set tá sem escudo, viu? Não sei se percebeu aí, mas... É, eu vou lá, vou lá comprar. Eu tava esperando só pra juntar dinheiro pra arma logo. Então ficou no máximo aí. Eu tava upando ela também. Estou aqui preparado. Vamos lá. Acho que esse é o último upgrade de fase que vai ter. Troquei pra ICR. Vai ver que eu vou pra cá, não vai dar. Vou fechar devagarinho. Ah, eu tive que vir. Acabou escudo, acabou dignidade, acabou tudo. Não quero não. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Nossa, gravar XP por arma. Ui, acabou. Meu Deus, faltou. Ah, deu. Nossa. Deu. Ó, agora não tem mais, de fato. E aí, como é que spawn... Ah, aqui, ó. Ela liberou aqui, ó. Present hold to end the game. 10 mil madeira, 10 mil stones, 2 mil irons. Be prepared. Ó, por exemplo, que você não. É, aqui vai ser quando a gente estiver preparado pra ir pra boss fight. Ok, ok, ok. Estaremos. Eu tô pronto. Só caí 27 vezes. Meu Jesus. 27. Eu não sei o que é ter dinheiro, entendeu? Ai, ai. Pô, gostei desse R, hein? Esse R é boa. Vou deixar bem arrependido. Minha arma é muito boa, só que ela demora pra começar a atirar. Esse que é o problema, velho. O que que eu queria... Ah, eu tenho que juntar 2 mil. Caraca, eu tô de boa pra gastar dinheiro agora. Ó, vamos ver. É... 4 mil. Hum... É só 7 agora. Eu quero isso, velho. Ou será que é um double jump isso aqui? Ah... Boa pergunta. Não deve ser um double jump. Não deve ser tipo um pulo depois do outro, né? Double jump não é um pulo depois do outro. Não, é um pulo... Como dentro do outro. Dentro. Entendi. Ah! Nossa, que delícia. Esse R, glória a Deus, amém. Muito amém. Tem algo relativo ao double tap? Se pá que eu morro, pá. Tem pra dano, mas pra fire rate, daí. Fire rate, eu não sei. Eu sei que tem recebido dano mesmo. Literalmente o double tap, só que é a habilidade que se ativa e dura 20 segundos só. Entendi. Quanto é que tem que juntar 10.000? 10.000, 10.000, 5.000. 10.000. Nice. Nossa, eu tinha tudo mal aí, Ju. Ah, eu tenho que ocupar esse negócio da deficiência do Shield, gente. Eu não sei se vale tanto a pena, sabia? Porque é tão barato comprar o Shield de novo. É verdade também. Ai, 25% só também. Não é? Meu Deus, calmou. A gente tem que upgrade nos perks agora. Deixa eu ver quanto custa. Caralho, 7.000, 7.000 e 3.000. Ah, mas dá pra comprar via esmeralda, cara. Eu comprei via esmeralda, pronto. Tá, tá. Tem 3 esmeraldas. Ah, dá pra ter triple jump agora, tá? E não tem molique aqui mesmo, ok? O criador sabe o que faz. É, ele sabe que o porquê é muito OP e ia quebrar o jogo, né? Deve ser isso mesmo que ele sabe. Nossa, esse aqui é bom demais, ó. Vocês dá sempre a de shot. Eita, até a Lari tá aí, tia. Tá, tá. Gabriel, todo mundo, meus filhos tão tudo aí, ó. O Gart, ali. Oh, shit. Vem que o Gart... Falei que é guarda compartilhada. O Gart, a gente tá roubando do marginal. Marginal, né? É verdade. O Thiago, ele tá de mal comigo. Ele não me visita há muito tempo. Benicat, isso ali, ó. Leo, Hermans, tá com meus filhos lá de todo. Tio Gabe tá tratando vocês bem. Tio Gabe tá tratando vocês bem. É guarda compartilhada. Cadê a Tequinha, aquela filha da puta? Eles já falaram que eles gostam daqui porque pelo menos eu leio o chat. Cala a boca. Fala no cu de vocês tudo. Tá vendo por que eu não abri live hoje? Que eu tenho que tá de bem com eles pra amanhã, Gabriel. Mas que não é PW. Que PW? Já morreu também. PW, PW ou outro PW que não é PW? PW, PW. Outro jogo morto. Acho que tem uma insistência com o jogo morto que eu nunca vi igual, cara. Pô, meu pare. PW. Ah, meu pai tá mais vindo de mim, cara. Olha aí, tá vendo? Aí fala do meu Overwatch me irrita, velho. Acho que tá trazendo uma galera aí, ó. Abra meu shield logo, então. Ai, imagina que... Ah, tu não acertou meu shield. Desce nesse, desce. Cuidado. O louco, tá dando 2.500, é? Ah, e eu perdi de novo. Mano, eu já ganhei 31 a ver. Caralho. Eu tenho que comprar tudo que te dê mais gold possível, só 7. Contanto que tu tá caindo. Ai, eu acho que caiu 10 nos primeiros 5 minutos aí. Nunca mais caiu, achei que ele ia me acompanhar hoje. Eu parei de cair. Ah, meu filho, desde o começo, as primeiras coisas que eu upei foi, tipo, visando farmar mais, então... A única coisa que eu upei foi perder menos moeda, porque eu só morro. Eu tô rindo na parada só 7, achei que tu ia me acompanhar. Falou ele pro Ayaz, diz ele por 31. Ai, eu achei que eu ia fazer um puto esforço. É difícil, tem que fazer um puto esforço. Ah, porra. Eu morro em praga, eu nunca morri tanto nos homens. Isso é fácil, meu recorde, diabo. Eu nunca bati o recorde do Colônia. Eu nunca vi ninguém ter caído tanto, velho. O Colônia já ficou com KD negativo nos homens, viado. O Colônia, eu nunca pensou com isso que já ficou com KD negativo nos homens, que morreu mais do que matou. Conseguiu acabar uma partida de Nuktawn com mais death do que Kill. Inacreditável. Isso é inacreditável. Nossa, eu cheguei a morrer. Eu queria ativar isso aqui, ó. Ah, tristeza, morrer, não dá? Olha aí, eu vou ativar o bagulho, velho. Não valeu a pena. Eu queria saber como, só 7. Eu acompanho vocês. Vocês que não me acompanham, eu acompanho vocês. Eu morri toda vez que vocês morreram, entendeu? Entendi. Eu juro que eu queria ver tua tela por um minuto pra ver o que acontece. Porque olha ali, ó. 8 com 13, 8 com 13, 21, né? Com 11, 32. Eu morri exatamente uma vez pra... Meu Deus do céu, 9. Uma vez pra cada morte de um de vocês, porra. Não é possível. Mano, se eu te falar que eu já comprei quase tudo da árvore aqui, mano. Caralho, aí gastou dinheiro aí. Juro pro Deus. Eu investi isso, 7. Tá vendo quem não investe? É verdade. Cadê? O que é isso que não dá? A filha investe dá. Tudo, tudo, tudo. Minha mãe trabalhou na filha investe quando eu era criança. Aí ela saiu do trabalho porque... Porque ela não gostava da musiquinha. Minha babá, ela era um pouco traumática, eu diria. Todo dia, no dia da entrada, ela tinha que cantar uma música. Abertura de trabalho. Imagina. Igual na escola, quando criança cantava o hino, tá ligado? A galera juntava pra cantar a musiquinha. Corre aí, meu parceiro. Qual é essa merda? Eu vou dar o upgrade da arma. Ok. Morre. Eu consigo fazer esse ciclozinho, né? Não. Esse baú só não enche, eu não acredito. Ih, crachei. Ah, tá bom. Ah, nem a pau. Será que eu consigo voltar, mano? Eu acho que volta, mas vai voltar mais fodido do que antes. Só pra ligar, ele quitou pra não ver as def dele. Não mostrar, é. Que pariu. O cara já tava chegando em 40 def já, chat. Certeza, fazer algo a dúvida. Tava beirando os 40. Vai com level up, liberou as últimas armas. Caralho, Dark. Deve ser LMG, né? É uma LMG e uma Regan Dark. Custa 10 mil de gold ou 5 esmeraldas. Ela deve dar dano em você mesmo. Não sei se é uma boa pra esse mapa, não. Não tem um Margo aí, viu, gente? Não sei se vocês já tinham visto. Tem flopper na... Não, não tem flopper, mamãe. Não tem não. Eee, é como o Chico Epsom. É um fone aí, sou sério. Tô botando a ICR no 4. Tô acabando a missão. Eu vou comprar LMG pra ver. Eu vou comprar a Riga, eu vou testar. Como é que não me der dano? Hum, ativei meu meme. Ae. Ih, não tá me dando dano? Eu Jesus, eu vou morrer. Não tá, não tá. Ah, é verdade. Voltei. Opa, tu só flou. Não, não dá dano. Não dá. Nossa, e tem... Oitenta barra setecentos e quinze. Caralho, mas essa taia tá própria também. Cadê o Margo? Agora eu vou explodir ele. Nossa, a cadeira me seguindo aqui em cima. Nossa, o meu tiro da Riga é só um pouquinho alto. Meu Deus. Nossa, essa polícia é só. Nossa, ela dá piu piu. Ao invés de só de piu. Entendeu? Como é que é mesmo? Você poderia repetir? É, ela dá piu piu. Ah, pode ser só piu piu. Essa é piu piu piu. Será que eu não volto pra jogar? Só se de repente eu mudar de level. Então... É porque... Geralmente ele respawnaria, tipo... Eu acho que... Se fosse o caso do jogo que vira round, né? Aqui não vira round. Gente! Uma arma é muito forte. Ela não é só piu piu. Ela é piu piu piu. Ela é automática. Eu não tinha segurado ainda. Meu Deus. É uma rega tão rápida como isso aqui. Ela é piu piu piu. É. Calma, deixa eu ver isso. Calma, vamos mostrar pra ti, Rath. Deixa ele chegar perto de ti aí. Ih, mano. O mapa tá bugado pra mim. Vendo o Gabe. Olha isso aqui. Caralho, é muito rápido isso. Quanto custa essa rega? 10 mil. Com cinco esmeraldas. Caralho, cadê o Margot? Tá aqui, ó. Vem cá, Margot. É, senão que eu tenho... Não, calma. Ah, Leite tá no spawn. Isso aqui é tua, eu acho. É. Eu acho que tem que virar de level pra eu entrar, velho. Mas não tem mais level. Não dá. Será que só vou entrar no boss? Você vai entrar já na boss fight. Mas aí como que eu entro sem arma? Sem nada? Não sei, não vai mudar nada, né? Você ia morrer lá de fora. Cala a boca. Nossa, eu... Vocês pegaram a Titan? Aham, eu peguei. Pega a rega. Ela é uma hit kill. Peguei ela, hein, time. Margot não me quer. Vê se ela dá um dano maneiro no Margot. É, então. Mas ele só quer o Hayat. Parece que ele tá focado. Ih, agora vai vir pra mim, então. Ah, ele me deu uma tapada. Ele me matou, velho. Eu nem sei se eu não consigo enxergar se ele tá com a boca aberta ou não. Agora tá. Ele foi uma boca. E morreu. Aí morreu. Morreu que eu vi. Meu Deus, errei todos os dias. Você morreu. Não, não morri não. Com o ataque do Margot. Achei que você tinha entrado no Seacontience lá. Não. O Foguinho do Margot. Faço mesmo assim. Ele tem uma vida. Só faltam as pedras aí agora, em teoria, mano. Meu Deus. Foi uma árvore. Foi uma árvore. A bandeira vai acabar já já também. Vai voado. Ô, querido. Vem cá. Vou tocar nas pedras. Aqui é o Gold. O ca... O ca... Ela não te dá dano, deixou mais OP ainda. É, você não precisa comprar nenhum Perk pra isso. A pedra é onde tu tá, né, Rosh? É. É. O mapa ficou muito fácil pra gente ir a determinado momento. Imagina. Foi nada fácil. Não, é, não achou, né. Deixou. Acabou, acabou. Meu Deus. Nossa, a gente tá no máximo de recurso ali, mano. Isso, acabou. Agora já dá pra ir pra boss fight. Ai, caralho. Fui, voltei. Fui, voltei mesmo. Fui, voltei mesmo. Fui, voltei mesmo. Fui, voltei mesmo. Pô, dá uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu peguei mais um Esmeralda. Deixa eu ver o que falta eu comprar de bom. Esse aqui seria bom. Eu vou comprar o Esmeralda. Eu vou farmar mais 500 goldzinho ali. Eu vou comprar o máximo de vida possível ali, peraí. Ah, sim, tá bom. E o Sol 7 vai voltar, não sei não se ele volta. É, também, tô meio desconfiado se eu volto ou não no boss fight. Eu acho que quando virou level, assim, na partida, daria pra voltar, talvez. Porque quando morre, não vai pro Expectate, né? Uhum. Então, aí, esse é que é o grilo. Meu Deus do céu. Eu já tenho o quanto eu quero, peraí, vamo lá. Eu varei esse aqui. Todo tiro que eu der vai ser no Headshot. Eu ia falar sobre. Porra, somando isso com ganhar mais gold no Headshot. Exato. Fazendo build já, sua sede. Isso aqui não vai precisar muito agora. Vou ter guardado com isso aqui, se for. Fazendo build 6. Eu vou mudar o caminho um pouco aí. Tá, eu não vi que pra faixa do mapa. Vou olhar pra ele. Você tem flop? Aí que tá. Então o Baton não precisa do flop. Ah, que quebrado. Eu era com o Deadshot, então. 700. Ah, não. No paint? Ah, tá. 80, 80 não tem. Porra, mesmo assim, pra caralho. 80 ainda é bastante, né? A Regan tem 20, geralmente. É. Não precisa mirar no zumbi agora, direito. Boa. Tem que falar que a munição é barata pra caralho. 20, cara. 20 por 800 de munição. É, barato. Puxa, credos. Ó, eu tô Harry, basicamente. Ah, eu vou farmar só mais... Sei lá, tá 90% level 3 aqui. Pegar uma esmeraldinha que eu tô precisando. Mais uns mil goldzinho, rapidão. É, eu vou ficar... No grau. Estranho isso do meu jump. Esse meio de salve. Ai, arma ou pô. Morre aí, irmão. E atrás aí. Acho que esse pá pra mim deu aqui. Vamos lá. É, ficou com pra mesmo. Se eu dobrar o nível da arma faz muita diferença pra mim. Pássimo. Bom, eu tô ready na real. Deixa eu ir aí fora pra quebrar meu escudo. Isso, aí quebra o escudo e fica na porra do... Ah, é. Vou comprar esse aqui. Tô própria. Não tem uma opção ali no lobby, será? Pra... O Tosset voltar? Não. Então, velho. Beleza. Tá dando o F duas vezes ali. Eu tenho duas esmeraldas. Tô gastando os porquê da flora aqui. Ah, meu Deus. Preciso de mais... 250 de virão. Ah, vai lá fora, dá 5 tiros e acabou. Meu Deus. E o Tomahawk aqui? Ai, nem tinha visto. Tinha liberado o Tomahawk. Bom, é isso. Uhum. Quando quiserem. Espera lá. É só gastar essas esmeraldas remanescentes. O meu fogo não tá full, mas whatever também. Não vou lá quebrar, não. Ah, porra. Hum... Todo mundo tá com vida extra aí também, né? Tô. 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 Eu tô... 100%. Faltando um botão aqui. 100%. Ele... Ah, é o meio do mouse, é verdade. Faltiu? Sim. Faltiu. Sim. Olha, o SET spawnou, hein? O SET spawnou, é. Spawnou? Aham, vira caindo. Talvez ele vai nos dar um tempo de gastar mais aqui, se bem que tá parecendo que não. Olha. Ah, porra. Nossa. Eita, agora é o... Keeper da The Rising. Pô, não é igual a outra? É... The Arkham. O SET nem tá aí, ó. Tá way, meu Deus. Caralho. Meu Deus, a quantidade de Margo, rapaziada. Ele tá spawnado. Tô tomando dano pra sempre, que isso? É. Ih, ah, tem uma fumaça aí onde vocês estão. Tem. Aqui em cima não tá. Ui. Tem que subir, tem que subir. É, nossa. Um pouquinho. Nossa, quase morri. É, tá dando hit marker aí, que eu tô embaixo do cu dele aqui, dando dança. Dá pra... Dá pra tirar... Ai, meu Deus. Dá pra tirar nele. Dá pra tirar nele. Minha vida não tá regenerando, cara. Ai, caralho. Hum, hum, hum. O SET não morreu ainda. Não morreu? Não, ele... Ai, eu morreu. Não, ele tá ali parado. Deve que tá bugado ele. Tô presa do meu jeito. Eita, porra. Aqui perdeu o TP pra gente mesmo. Ele tá dando TP. Tá. A vida de vocês lá embaixo tá bugada em cima também. Tá. Vai que tá bugada ou realmente a nossa vida foi... Sem munição, meu Deus. Tomei mesmo. Se fosse só 100, eu já teria caído. Nossa, travou. Tá cheio de margonha nessa merda. É, o passo embaixo dele aqui deu uns... Ai. Me acostumei que você tem pole jump ainda. Nossa, ele deu uma descida aqui. Nossa, eu tô achando que eu sou assim de vida mesmo. Eu já tô... Acabei de perder minha vida extra. Nossa, eu quando perco, eu já desço ali e compro. Eu desço. Imediatamente. É a primeira coisa que eu faço. Um TP. No caso, eu vou perder ela agora. Porque eu vou ficar tão caro com 40. Eu acho que eu tenho que dar um daninho nele e ele corre. Eu acho que eu tenho que dar um daninho nele e ele corre. Nossa, quase. Eu sou louro da louça. Eu tô na metade. Vou ter um monte. Não, ele deve ter peripendente do dano É muito Continuamos pra caralho nele Eita porra Ai, caí As bolas vieram tudo na minha cara É, que isso Absurdo Absurdo, eu concordo Uai, 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 cadê? Ali Agora minha vida tá 300 Nossa, é verdade Nossa, tem muita raça Jesus Christ Meu Deus É, fodeu Nossa, eu consegui cumprar Bastante dano Mas o mago nem tô me incomodando aqui Tô focando dano nele Oh, caralho Quase Ah, morreu, morreu Morreu Nice É só isso Acho que é Nem fudeu, anda Ah, não é possível Ó, dançando Tá ali Ele ficou a passagem inteira Viu Eita porra Explodindo tudo Amada Caralho Caramba, é Lá vem ele Será que é o dragão? Acho que é um, tem cheiro de teaser A gente descobre que o bicho tem duas fases Voltou Caralho 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 Vale a pena pelos 3 anos de vida. Tá tirando tudo que dá, né? Pagou. E o dragão atirando lá na arena. Ui, caralho. Eu tô morrendo. Vamos dar retmarca nele. Só no boss mesmo. Ai, caralho. Ativou meu banner. Tem que tentar não tirar a cabeça dos Margo, mano. Senão vai fazer muito. Ih, uma fumaça embaixo. Ele tá tomando grana, mano. Ah, mas aqui tem os Margo. Nossa senhora, quanto Margo. Ai, fodeu. Ai, tomei os bagulho. Nossa, ele deu uns TP em cima de mim aqui. A faleja da oportunidade. Tão sempre tudo sem munição, sem dignidade. Uma bola de fogo. Ai, não vai ter carinho. Ai, não vai ter carinho. Hum, me tranquei muito, meu Jesus. Mano, tem uns 10 Margo, aproximadamente, assim. E bastante. Tem que ir mais vida, hein? Tá demorando pra tirar a vida dele. Tô com bastante tiro. Ah, não. Ui. Não, não caiu você, velho. Nossa, eu também não sei como. Ele é vermelhão. Tomei na metade ainda. Ai, caiu. O dragão ataca bem de vez em quando. Bem de vez em quando. Eu tô matando uns zumbis e dando uns tiros nele. Vai tá sendo assim. Ai, fogo no meu cu. Ai, muito fogo. Ativou meu negócio. Era o boneco. É, aqui é. Metade da vida. Um Margo. Nossa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O que eu tô pensando? Ah, fui no Margo. Nove, Lê. Apressionadamente. Exato. Ai. Nossa senhora. Muito fogo. Eu tive que usar chiclete. O que? Eu usei chiclete. Por que ele me derrubou? Fudeu, fudeu, fudeu. Armado, isso. Eu sou set ali. Uhum. Uhum. Paradinho. Não me derrubou não. Não deu tempo. Eu nem comprei a vida. Vamos ver lá. O que aconteceu? Ah, eu já sei o que aconteceu. Eu já tinha ativado a habilidade. Aí eu caí. Não me derrubou não. Não me derrubou não. Não me derrubou não. Caralho. Ai, fumaça embaixo. Ai. Cruz. O que eu não subi ainda? Tá sendo burro. Nossa senhora. Mas o que tá rolando aqui embaixo? Meu deus. Quase, tá quase. Meu deus, vou cair. Ui. Ok, ok, ok. Munição Ai fogo, fogo, fogo Ai, nossa senhora, esse do fogo dá muito Tá quase, rapaziada Cuidado com a água vindo aí, Lê Meu Deus Ele passou me ignorando solenemente, pô É Fota, foca que agora vai Focando Vai, vai, vai Aí ele fala Porra de vez Ih, olha os dragões Aí ele fala, agora não é ainda Ih, cocô Apertaram a descarga Do universo E aí ele foi embora Mais dancinha? Ih, agora não tem dancinha mais não Tô tudo sério Comunicaram a base e meteram o pé É o chefe dele Agora acho que acabou Tavam dançando achando que era Já tinha acabado Criado pelo Gugu Pô, da hora Esse é melhor que o primeiro mesmo Ficou muito bom, sim Tem que ser com o caminho, Niri Mas espero grandes inovações pro terceiro agora Agora o boss vai ter 5 fases Ah não, ele já caiu 21 vezes, ó Ele tava caindo, sim Tava Aqui o boneco dele tava Ah, claro Porque tu não cai, cai Só tem a animação na tela Exato Eu nem usei o Tomahawk ali Não lembrei Mas nem precisou Game over Bom mapa, bom mapa, bom mapa Ai, ai Ficou negativo Ele tava falando do Sol 7 negativo Sol 7 não Do Colô Mas olha que absurdo Ele conseguiu cair menos Do que ele tinha caído antes Parado na boss fight Olha que loucura Pra você ver o quão Noob ele tava antes É um absurdo E um absurdo E um absurdo E um absurdo E um absurdo Obrigado.